Senhor Presidente, José Valdo Machado, cumprimento Vossa Excelência e a mesa diretora desta casa, aos meus colegas presentes da sessão de hoje, prensa representada, lideranças comunitárias, eu quero, Presidente, fazer coro com Vossa Excelência, quando também explanou sobre a circulação do negro em nosso país. Sabemos que o racismo ainda é uma ação extremamente perversa da elite, da elite, e que, assim como os zumbis palmares, encampou a luta a ponto de ser morto na Serra da Barriga, em Alagoas. Na verdade, o zumbi, ele se jogou do despiadeiro para que não fosse morto pelo exército de Domingos José Velho. Assim como os zumbis palmares encampou a essa luta a ponto de não se entregar ao homem branco, à elite, nós também estamos aqui resistindo às diversas formas, reverendo Jax, de preconceito racial, que ainda é grande em nosso país. Não é um preconceito apenas de uma ou outra pessoa dizer que não gosta do negro, que não quer um negro em determinado ambiente, mas é nas ações permanentes, nas elites deste país, que sempre procuram desenvolver ações que minimizam a participação do negro na sua forma de ser, na sua expressão cultural, na sua capacidade intelectual e assim sucessivamente. Então, eu quero fazer com a Vossa Excelência, amanhã é dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra, inclusive haverá atos de reflexão aqui nessa cidade, promovido pelo Movimento Negro da Cidade de Deus, e nós estamos, inclusive, ajudando nessas ações que acontecerão amanhã. Eu me sinto extremamente honrado em poder ir numa cidade com ideias, sabe, uma cidade que foi ser a capitania hereditária dos coronéis do Cacau, e eu poder estar nessa casa legislativa, representando a nossa raça vereador Luiz, que tão sofrida ainda é nesse país. não podemos deixar de reconhecer os avanços também que tivemos a partir do presidente Lula, a partir do governo do presidente Lula, nós tivemos avanços para a nossa raça. E posso citar-se alguns que considero extremamente relevantes, como a cota para as universidades, e tantos outros que eu considero de relevância como reparação de segregação racial. E mais reparações vão ser feitas nesse país. Mais reparações, mas acredito que nós estamos aqui para poder, inclusive, ajudar esses encaminhamentos para que a gente possa ter no futuro uma sociedade igualitária a nível de raça igualitária. Que os acessos sejam iguais. Porque os acessos ainda, por lembra, ainda são mínimos. Ainda são mínimos. Mas, presidente, eu quero também, nessa tarde de hoje, tratar de algumas questões que está talhando um pequeno expediente, mas como eu, na inscrição, eu acabei me perdendo, encontra-se no e-mail de cada vereador e da sociedade civil organizada que participou da primeira conferência municipal sobre drogas o documento final da conferência. Essa semana passada, nós sentamos fora daqui, formatamos todo o documento final da conferência e hoje realmente está encerrada a conferência. Já mandamos para o Ministério Público, para a doutora Maria Amélia, para as outras instituições. Está no meio de cada vereador, fiz questão de mandar toda a formatação final do documento da primeira conferência municipal. Porque é tudo que a gente começa, tem que encerrar. Não podemos deixar as coisas para o e-mail. Então, foi encerrada, o documento está no e-mail de cada um, foi enviado hoje, está certo? E quem não recebeu depois, fala no meu gabinete, que eu já mandei um e-mail lá. Desceu o e-mail lá. Agora vamos marcar uma audiência com o S&T, senhor prefeito, para fazer a entrada do documento oficialmente em audiência com o prefeito. A comissão de direitos humanos nessa casa e a sociedade civil organizada. Na terça-feira nós estaremos indo à Brasília. Nós vamos para a marcha nacional dos vereadores. E na oportunidade, o vereador Alisson ficou de marcar, através do deputado Geraldo Simões, uma audiência com o ministro da Justiça para que a comissão permanente de estudos sobre a questão da demarcação de terra aqui na cidade, na região, possamos entregar ao ministro um documento. Nós vamos entregar em audiência. O vereador Alisson ficou nessa restriabilidade de marcar ação que existe em Brasília, também do deputado Geraldo Simões, que já está envolvido nessa causa. E nós iremos também otimizar a nossa área da Brasília e fazer a entrega desse documento oficialmente. E na quinta-feira nós teremos mais uma audiência aqui na Câmara às 10 horas da manhã sobre a questão da CEI do Transporte Público, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Então, dessa vez nós vamos ouvir os apresentantes dos distritos e os deficientes físicos, a Associação de Deficientes Físicos. Então, essa audiência da Comissão Especial de Investigação do Transporte Público será na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Então, nós estamos encaminhando essas três questões que eu considero de extrema relevância para esta casa e para a cidade de Leos. e na segunda-feira nós teremos a audiência pública do Plano Plurianual e, nossa vez, 2014, ali no bairro da Conquista, no Tengão. Então, audiência pública do Plano Plurianual e da lei orçamentária, 2014, o vereador Valmir será no Tengão, de hoje a oito, às 18h30. Então, está agendado lá para mobilizar a turma para a gente estar lá para colocar no orçamento de hoje a oito, da próxima segunda-feira. Não, de ontem a oito. Obrigado, velho. De ontem a oito. Então, só essa é a minha participação no grande expediente. E hoje quero agradecer a todos os colegas que estiveram presentes na sessão solene de entrega de outorga do Tito Cidadão Inês ao professor Sueli Nazaré de Andrade. Foi uma sessão belíssima. Agradecer aos servidores dessa casa que ajudaram na construção dessa sessão e aos colegas que estiveram presentes, àqueles que, porventura, não puderam estar presentes. Alguns mandaram justificativa e nós acertamos de pronto a justificativa. Acredito que, no dia 5, na entrega de outorga do Tito Cidadão Inês coletiva, nós também faremos uma sessão solene muito bonita que eu tenho certeza que é de interesse de todos nós. Tratamos as coisas sempre dessa forma para com a Cidade de Deus. Um momento é só. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor.